Dia brilha no céu azul, nada vai nos segurar Sorrisos no rosto sem parar, vem ver a vida vai brilhar Vamos juntos explorar, sonhos levam ao lugar Cores dançam no olhar, histórias vão se revelar Aqui a magia está, em cada som que ecoar A alegria vai tomar, nossa vida emocionar Corações vão palpitar, risos leves pelo ar Mundos novos a criar, vamos todos festejar De montadas sem temer, aventura a viver União nos faz crescer, sempre juntos a vencer Aqui a magia está, em cada som que ecoar A alegria vai tomar, nossa vida emocionar Vamos juntos explorar, sonhos levam ao lugar Cores dançam no olhar, histórias vão se revelar Aqui a magia está, em cada som que ecoar A alegria vai tomar, nossa vida emocionar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.